Estamos de volta, décima Rural Show Internacional, cidade de Jiparaná. Nós estamos no terceiro dia, né, e falando sobre o agro e os atores que fazem acontecer a décima Rural Show Internacional. Vou conversar agora com o Alex Bourier, ele é barista, mas antes de ser barista, ele é engenheiro civil, ele é administrador, é um empreendedor, está aqui conosco agora, aqui nos estúdios, e ele acabou agora há pouquinho de fazer uma palestra numa oficina sobre comprar e vender café. Parece simples, né, mas tem umas táticas, tem umas dicas que ele passou ali na palestra e que ele vai conversar com a gente sobre isso. Todos os dias de manhã e na parte da tarde, às 15 e agora de manhã também, todos os dias, primeiro dia, segundo, terceiro dia, ele já fez uma palestra agora de manhã, vai ter uma outra tarde, mas ele vai contar pra gente como é que é isso. Bom dia, Alex. Comprar e vender café não é tão simples, parece simples, mas não é. É isso? Isso aí. Bom dia. Obrigado pelo convite. Então, muita gente pensa que café é tudo igual e é simples, e não é. Então, com essa variação, existem algumas técnicas ali, algumas dicas para você diferenciar um café de qualidade para um de baixa qualidade e aqueles um pouquinho melhor que, às vezes, se vendem como café especial e não são. E o que você fez ali na palestra? O que é? Quais as dicas? Para quem não viu a palestra, mas vai ouvir você agora e ver você falando, quais são as dicas? Para a gente entender essa dinâmica aí. Então, a gente diz que café especial, que o que é isso? Muita gente não sabe, né? Café especial é o nível de qualidade máxima que um café atinge. Existe uma escala internacional que pontua. Então, para você ser considerado um café especial, tem que ser de 0 a 100, você tem que estar acima de 80 pontos. Então, num comparativo aí que não existe, porque o café especial não se compara com o tradicional, mas se tivesse, o especial está acima dos 80 pontos e o tradicional estaria aí com 35, 40 pontos. Isso é uma diferença muito grande. Absurda. Né? Então... E como é que a pessoa comum que vai no mercado ou que vai comprar o café, como é que ele consegue identificar isso? Sim, vamos lá. Eu digo que o café especial, ele não tem marca. Ele tem nome e sobrenome, que é o nome do produtor. Então, quando você vê um rótulo que consta ali o nome de quem produz, de onde produz, qual variedade, que no caso aqui é o Robusta Amazônico, isso já é um passo para ser um café de uma qualidade boa. Se tiver algum concurso que ele ganhou, algum prêmio, fica melhor ainda, porque aí você consegue fazer uma breve pesquisa e confirmar se aquele café realmente participou daquele concurso e se realmente ganhou o título. E dependendo do grau de público que aquele concurso tem, um café que foi campeão ali, com certeza, é um café especial demais, né? Que bacana. Toma, você fez uma palestra agora de manhã, você já falou para a gente em off aqui que as palestras acontecem na parte da manhã e na parte da tarde. Quais foram as duas primeiras, de segunda e terça? Então, as palestras estão sendo todos os dias no estande da SEAGRE, elas acontecem às 11 horas e às 15 horas. No dia, elas se repetem, né? De manhã e à tarde, e cada dia tem uma nova. Tem uma nova. Na segunda-feira, a gente falou sobre a diferença do café tradicional para o especial. Antes de você ir para a próxima, então, qual é a diferença? A diferença básica é o quê? O café tradicional, ele é resíduo do café especial. Resíduo? Resíduo. Os grãos que têm defeito, que foram quebrados, ou deu alguma praga, alguma coisa que não deixou aquele grão com uma qualidade boa, ele é separado e, nessa separação, o resíduo vira o café tradicional e os grãos sadios ali são considerados o café especial. Quase ninguém sabe disso, né? Quase ninguém sabe disso. Pouca gente sabe. E aí, na terça-feira, a gente falou sobre os cafés clássicos, que existem cafés que são receitas tradicionais no mundo todo, que, no caso, o expresso, o cappuccino, tem receitas clássicas, básicas, que em qualquer lugar do mundo que você for, o expresso vai ser na mesma receita e o cappuccino a mesma coisa. É um padrão, né? É um padrão. Isso. Aí hoje, como comprar e vender café, a palestra vai se repetir à tarde. Exato. E amanhã, já pode falar? Amanhã vai ser uma bem legal, que amanhã é métodos de preparo. A gente dá uma dica, é um curso que a gente tem lá, que é um curso aí de umas cinco horas, que a gente compacta aí em uma horinha, 40 minutos, dando dicas de como você preparar o seu café do modo correto, com as técnicas que têm que ser feitas. O entendimento de quem assiste ali, as pessoas conseguem entender essa dinâmica que você faz ali? Eu digo assim, entender, seria... Mas eu digo assim, no sentido de que existe técnica. Se não é... Às vezes a gente aprende de uma forma errada e leva isso na vida inteira. Aí chega o profissional e fala, assim você vai ter um café melhor, melhor preparado. Sim. Então, eu digo, esse curso nosso lá é um curso de cinco horas. Então, a gente compactar isso em 40 minutos a uma hora é bem difícil. Mas eu digo que ali te dá um norte para você já começar a ter noções e depois você consegue, através de vídeo, pesquisa e até a própria prática, você adquirindo maior conhecimento ali. Tá certo. Essa situação aí é da palestra de amanhã. Amanhã. E aí, na sexta-feira, a gente vai ter drinks gelados. Café gelado. Vão ter vários tipos ali. Aí vai ser mais uma parte de degustação. Vai ser bem legal também. Vai ser de manhã e à tarde. De manhã e à tarde, exato. Beleza. Agora, fala de você, Alex. Você já falou aqui que você é proprietário, empreendedor da cafeteria. Existe um lugar. É um nome diferente da cafeteria. Lá em Macaé, no Rio. Correto. Como é que é isso aí? Então, a gente abriu lá em 2019. Não, em 2019. Mas desde o final de 2017 para 2018 que a gente tem o projeto. E aí, no plano de negócio ali, para a gente abrir, eu conheci o café especial. Porque até então eu não bebia café. Não gostava. Não gostava. E eu bebia via o tradicional, né? Um café amargo. Tinha que botar açúcar. E aí, quando você vê que um café pode ser naturalmente doce, que tem aroma, sabor, aí eu vi que tinha algo além, né? Além dos produtores. Você conhece a história, o sonho de cada um. E aí, aquela história que eu falei lá no início, que o café não tem marca. Tem nome e sobrenome. Cada café é um filho de alguém. E aí, surgiu a ideia de montar a cafeteria lá. De montar a cafeteria, exato. Tá certo. Ela, por enquanto, hoje só está no Rio? Só está no Rio. Legal. Mas a gente viaja, já fomos para seis estados em cursos e qualificação. Inclusive, aqui na palestra aqui tem a sua marca lá, né? Tem a marca lá. Tá certo. Outra coisa. Como é que surgiu a ideia de vir para Rondônia? Como é que, de repente, lá do Rio, né? Falando de café. Aqui nós temos o Robusta Amazônico, que é o carro-chefe do café de Rondônia. Como é que surgiu a ideia de você estar na Rural Show? Foi através do Janderson Dallazen, né? Que ele acompanhou o trabalho nosso. E lá em Minas, a gente se conheceu. E aí, foi numa SIC, que é a Semana Internacional do Café. A gente bateu um papo melhor sobre tal. E aí, ele falou que se eu viria para cá para falar um pouco sobre, para visitar os produtores, passar um pouco de alguma dica para eles lá e tal. E aí, a gente veio em 2020 para o Com Café. Foi a primeira vez que eu vim. E essa agora é a terceira vez, segunda na Rural Show. Então, você inicialmente veio para o Com Café e agora na Rural Show, segunda vez, né? Segunda vez. Legal. Então, já há uma ligação forte sua aí. Você já consegue, no Com Café e agora nas duas Rural Show aí, nas duas rurais, né? Já consegue identificar aí uma... Pessoal que te acompanha no Instagram, te acompanha nas palestras, já viu você ano passado, veio, está vendo você novamente aqui. Você consegue, é um caminho longo para mudar essa cultura? Você falou a questão do café aí, que a gente não toma... Vamos botar aí que 80% da população bebe café tradicional, que é o resíduo. É o resíduo, né? Então, assim, mas você consegue passar, assim, uma ideia de... Em algum momento, a gente vai conseguir chegar no nível de, ah, brasileiro agora está tomando café, café mesmo. Então, é o que eu vejo, é um caminho longo, né? O Brasil, ele é o maior exportador de café do mundo. Deveria ter também na mesa o melhor café. Exato. Só que o Brasil, ele ainda é... Ainda é não, mas desde 2018 para cá, tem mudado. Mas ele tinha a questão de exportar a quantidade e não a qualidade, né? Só que lá fora, o mercado já pede, exige a qualidade. E de 2018 para cá, teve um crescimento dos produtores produzirem café especial. Então, isso tem crescido muito. Está tendo clientela aqui dentro, que muita gente fala, ah, esse café só ia para fora. Só ia para fora porque não tinha cliente aqui. Não tinha ninguém que pagava o preço por uma qualidade. Então, no momento que passou a ter, para o produtor, é mais vantajoso que fica aqui. Ele paga menos imposto, menos taxas. Então, hoje tem um público. De 2018 para cá, o consumo de café especial pulou dos de 10% para 23%. Já é um número considerado. Já está crescendo e desses 23%, teve um salto, 23% consomem café. Mas hoje nós já temos em torno aí de 30% a 35% que já conhece, já ouviu falar. Antes era algo que 10% só ouviu falar, bebeu. Então, hoje já está sendo algo. Em relação ao que você disse, desde quando eu vim até hoje, eu vejo que alguns produtores que fizeram, porque lá no 2020, quando eu vim, eu fiz esse curso de, não foi em 5 horas, mas a gente fez em 2 horas. E aí deu para dar mais dicas, tirar dúvidas, teve a parte prática. E aí tem produtores que me chegam hoje e falam, oh, comecei a usar a técnica, realmente ficou muito melhor, eu fazia tudo errado e tal. Porque o produtor, ele produz um café com uma qualidade boa, mas às vezes ele não sabe preparar. E aí ele tem que saber para ele vender. O cara, o cliente vai lá, ele tem que saber também, além de produzir, ele saber o preparo para que ele oferte aquele produto dele. E aí é aquilo que você falou, o nome de quem produz, o histórico, a história do café. Alex, foi um prazer conversar com você. Sucesso aí, tem sido sucesso nas suas palestras ali. Eu tenho passado ali em alguns momentos, há um movimento ali. E certamente isso vai acontecer nas demais que acontecem na parte da tarde de hoje, amanhã e na sexta, até na sexta ou até no sábado? A gente vai até sábado. Até sábado, né? Sábado de manhã eu estou aqui ainda. Legal, prazer conversar com você, boa sorte aí, bons negócios. Você veio aqui para a Rural Show, mas vai para o Brasil inteiro aí, com essas palestras. Sim, a gente roda e sempre que eu venho aqui eu também levo café para lá. A gente tem uma ala agora lá que é o Robusta. São poucas cafeterias no Rio que tem, se eu não me engano, umas três ou quatro. Então, e a gente é um ponto de venda do Robusta lá, que também é pouquíssimo conhecido lá na região. Então, é mais uma vitrine para os cafés aqui. Então, você quase que virou um garoto propaganda aí com a sua cafeteria. Existe um lugar lá no Rio? Um garoto propaganda do Robusta Rondoniense. Exato. Prazer em falar contigo. Boa sorte, bons negócios, sucesso aí no seu empreendimento. Obrigado. Obrigado a todos e chamo a todos para virem aqui, que a feira está maravilhosa. Beleza. Conversei aqui com o Alex Morier. Como eu falei, vou repetir aqui, ele é um barista, proprietário e empreendedor da cafeteria. Existe um lugar lá em Macaé, no Rio de Janeiro. E ele foi, ele é, estou falando aqui, estou brincando aqui, mas ele é o garoto propaganda do Robusta, nosso café de Rondônia. A gente vai voltar daqui a pouquinho, a programação é só amanhã, que está encerrando daqui a pouquinho, né? Mas à tarde tem muito mais coisas, muita mais gente, muito mais pessoas, atores que fazem acontecer a 10ª Rural Show Internacional. Vou ser acompanhando aqui pelo Gio Paraná Notícias e por todos os demais canais e plataformas, a programação da 10ª Rural Show Internacional. Já, já voltamos. Tchau, tchau.